E o feriado no meio da semana não foi nada bom para o comércio, viu? Em Aracatuba, apesar do acordo para que lojistas abrissem as portas, poucos optaram por funcionar em horário especial. Mais da metade das lojas deu folga para os funcionários. Por conta disso, o movimento nas poucas que ficaram abertas foi fraco. Em Rio Preto, a situação foi semelhante, assim como em feriados anteriores. Em Prudente, o comércio da região central não funcionou hoje. Na segunda-feira, Aracatuba e Rio Preto têm feriado municipal, o Dia da Consciência Negra. E nas duas cidades, o comércio vai funcionar.